Oxe, mano, cadê o Hakai? Não vai entrar na partida não, mano? Que demora, cara. Hakai, velho. Nossa. Hum, o que o Hakai está aprontando dessa vez? É, finalmente ele entrou, mano. Nossa, que demora. Ah, não, mano. Olha que o cara me apronta, velho. O que tu faz lá em cima, mano? Pra que isso, velho? Ah, o cara está chitadão, mano. Vai vendo. Olha lá. Ah, não, mano. Sai fora, velho. Joga marrão. Mano, não acredito não, velho. O cara está montando um gigante de gelo. Nossa, meu amigo. Ah, não, mano. Espera aí, mano. Vou pegar meu gigante também. Bora, grandão. Mas vamos ganhar essa batalha, velho. Que vença o melhor, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.